Amor, frita o louco pra mim ali? Não acredito não, tu acabou de vir da cozinha e tu não fritasse É porque você é preguiçosa, por isso que você não quer fritar Eu sou preguiçosa? É O tanto de coisa que eu já fiz hoje, aí eu sou preguiçosa Já fiz almoço, já limpei a casa e eu sou preguiçosa Faz bem pouquinha coisa e quando já se deita nesse sofá, garra esse celular E por que você não fritou? Você tava na cozinha Você não quer fazer porque você tá ficando muito preguiçosa Eu já vim prestando atenção nisso faz tempo Você tava na cozinha e não fritou porque eu não quis ter almejado Mas você tem que fritar Eu tenho que fritar, eu sou empregada agora Quer dizer que eu casei contigo pra ser tu empregada Não, é que eu tô pedindo só um ovo, custa muito Vai fritar, você acabou de vir da cozinha porque não fritou essa merda Aí tem que ficar sentada com o celular, não pode ver um celular E eu vou ficar com o celular mesmo, vou ficar deitada, muito bem, descansando aqui É porque é preguiçosa Se você quiser ovo, você vai fritar Porque é preguiçosa, por isso fica deitada aí nessa sofá Quem é preguiçosa é tu, quem é preguiçosa é tu Que não tem coragem de fritar um ovo Fala se guarda meu ovo, pode ir? Eu não vou não, ele desaparece da minha frente Visse? Agora faz eu sair daqui pra ele estar dentro de ovo Quem é preguiçosa é tu, quem é preguiçosa é tu, quem é preguiçosa? Obrigado E aí